Salve, salve galera! Hoje é domingão, dia 20 de maio. Eu, Carlos Sacks, estou aqui na São Paulo, paraquedismo, e tem uma maluca que vai se jogar lá de cima, mais de 12 mil pés de altura. Eu quero estar lá registrando tudo isso para você que está no seu papo assistir, beleza? Vamos conhecer essa maluca agora. E aí mulher, tudo bem? E aí, tudo bem? Bora! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Fala aí, o que foi essa ideia maluca aqui? Foi a ideia daquele maluca ali, meu amigo Igor. E ele saiu correndo para lá, né? E ele saiu correndo agora. Tá tranquila? Tá tranquila. Vamos ser mentirosa, hein? Então, eu acho que eu não vou nem chorar, só vou me tremer. Ah, é? É, só vou ver. Eu tremero já estou, já não sei se é de frio ou de medo, mas estou tremero. Ah, eu estou tremero agora de frio, mas lá em cima eu já dei de medo. Então, chegou lá em cima, olhe para essa câmera, finge que está gostando, vai ficar legal as fotos, combinado? Beleza, combinado. A porta está aí, é isso aí, ó. Aventura dessa maluca aqui, ó, vai começar agora. Aventura da Música E aí, mulher, vamos voar! Ai, meu Deus! É agora, hein? É agora, é agora! Ai, ai, ai! Ai, você com medo! Eu também! E aí, mulher, como é que tá você? Vai com a gente, tô bem! Um pouco nervosa, um pouquinho, um pouquinho! Vai, vamos lá! Tá muito alto aí? Um pouco alto! Já vai curtindo o passeio aí, daqui a pouco ela vai te falar o duro que a gente tá, beleza? Vamos de beleza! A próxima vez que vai ligar essa câmera, eu vou estar lá fora de esperança, fechou? Fechou! Aí sim, valeu! Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 É que foi ótimo Foi todo bom Curti toda brincadeira? Eu curti Você indica para a galera, meu? Com certeza Qual foi a melhor parte? A parte que sai do avião Dos aviões? Nossa senhora Fala Matinha, zero a dez? Dez. Parabéns. É nóis, obrigada. São Paulo, paraquedismo, cai pra cá. É nóis.